O homem pra ser vaso de valor não precisa ser doutor nem ser tampouco um presidente Basta ter a vida com Jesus, carregar sempre sua cruz e ser um verdadeiro crente Não basta só dizer que é cristão, mas no teu coração não tem nenhum amor Você tem que ser de novo transformado, tem que passar pelo fogo pra ser vaso de valor Você tem que ser de novo transformado, tem que passar pelo fogo pra ser vaso de valor Pra ser vaso de valor Tem que passar pelo fogo Não pode ter trincado e nem tampouco ser quebrado Tem que ser um vaso novo Não pode ser de ferro Nem de prata, nem de ouro Tem que ser vaso de barro se precisa de quebrar Pode ser feito de novo Tá pensando que é fácil ser vaso de Deus, né? Mas não é moreza não, meu filho Primeiro que não é do jeito que tu quer, né? O homem se arruma alguma coisa Diz que trabalhou demais pra conseguir tudo o que tem Mas não fala que Jesus lhe deu de tudo Deu sua vida, deu saúde, deu sua força também Mas o homem às vezes é cruel Maltrata todo mundo provocando muita dor Você tem que ser de novo fabricado, tem que passar pelo fogo pra ser vaso de valor Você tem que ser de novo fabricado, tem que passar pelo fogo pra ser vaso de valor Pra ser vaso de valor Tem que passar pelo fogo Não pode ter trincado e nem tão pouco ser quebrado Tem que ser um vaso novo Não pode ser de ferro Nem de prata, nem de ouro Tem que ser vaso de barro se precisa de quebrar Pode ser feito de novo Mas pra ser vaso de valor Tem que passar pelo fogo Não pode ter trincado e nem tão pouco ser quebrado Tem que ser um vaso novo Não pode ser de ferro Nem de prata, nem de ouro Tem que ser vaso de barro se precisa de quebrar Pode ser feito de novo Tem que ser vaso de barro se precisa de quebrar Pode ser feito de novo O doutor Jesus está passando ali O doutor Jesus está passando lá O doutor Jesus está passando aqui Dentro da igreja em cima do altar O doutor Jesus está passando ali O doutor Jesus está passando lá O doutor Jesus está passando aqui Dentro da igreja em cima do altar O doutor Jesus está passando aqui Trazendo cura e libertação Se está doente hoje vai sair curado Ele pega a vitória em sua mão Não tem doença para lhe desafiar Todas elas o doutor pode curar Se por acaso o inimigo te ofrindo Nessa hora ele vai te libertar Mas o doutor Jesus está passando ali O doutor Jesus está passando lá O doutor Jesus está passando aqui Dentro da igreja e em cima do altar O doutor Jesus está passando ali O doutor Jesus está passando lá O doutor Jesus está passando aqui Dentro da igreja e em cima do altar O doutor Jesus está passando aqui O doutor Jesus está passando aqui Trazendo cura e libertação Se está doente hoje vai sair curado Ele pega a vitória em sua mão Não tem doença para lhe desafiar Todas elas o doutor pode curar Se por acaso o inimigo te ofrindo Nessa hora ele vai te libertar O doutor Jesus está passando ali O doutor Jesus está passando lá O doutor Jesus está passando aqui Dentro da igreja e em cima do altar O doutor Jesus está passando ali O doutor Jesus está passando lá O doutor Jesus está passando aqui Dentro da igreja e em cima do altar O doutor Jesus está passando ali O doutor Jesus está passando ali O doutor Jesus está passando lá O doutor Jesus está passando aqui Dentro da igreja e em cima do altar O doutor Jesus está passando aqui Dentro da igreja e em cima do altar O doutor Jesus está passando aqui Dentro da igreja em cima do altar Eu quero ver essa igreja balançar Porque o Espírito de Deus aqui está Ninguém aqui vai conseguir ficar parado Porque o anjo do Senhor está ao seu lado Eu quero ver essa igreja balançar Porque o Espírito de Deus aqui está Ninguém aqui vai conseguir ficar parado Porque o anjo do Senhor está ao seu lado E quando o anjo vem A sua bênção entrega Pois saiba que quem pede com fé o Senhor Jamais se negará O seu nome é Santo Santo é o Senhor Essa igreja não para Porque o anjo do Senhor aqui chegou Essa igreja não para Porque o anjo do Senhor aqui chegou Eu quero ver essa igreja sacudir Porque o Espírito de Deus está aqui Quando ele chega o fogo pega na hora Não tem frieza que resista vai embora Eu quero ver essa igreja sacudir Porque o Espírito de Deus está aqui Quando ele chega o fogo pega na hora Não tem frieza que resista vai embora Mas quando o anjo vem Mas quando o anjo vem Vem sua bênção entrega Pois saiba que quem pede com fé o Senhor Jamais se negará O seu nome é santo O seu nome é santo Santo é o Senhor Santo é o Senhor Essa igreja não fala Porque o anjo do Senhor aqui chegou E quando o anjo vem A sua bênção entrega A sua bênção entrega Pois saiba que quem pede com fé o Senhor Jamais se negará O seu nome é santo O seu nome é santo Santo é o Senhor Essa igreja não cala Porque o anjo do Senhor aqui chegou Essa igreja não cala Porque o anjo do Senhor aqui chegou Essa igreja não cala Porque o anjo do Senhor aqui chegou Se quer receber vitória Hoje Deus vai te entregar Se quer receber vitória Abra a boca e dá glória E deixa Deus te usar Mas se quer receber vitória Hoje Deus vai te entregar Se quer receber vitória Abra a boca e dá glória E deixa Deus te usar Quero dizer que hoje aqui nesse lugar Uma grande obra Jesus Cristo vai fazer Curar doente e alegrar quem está triste Encher o vaso de azeite e fazer demônio correr E se tu cresça a vitória já chegou É só deixar Jesus Cristo trabalhar Se veio aqui pra receber uma vitória Abra a boca e dá glória e deixa Deus te usar Mas se quer receber vitória Hoje Deus vai te entregar Se quer receber vitória Abra a boca e dá glória e deixa Deus te usar Se quer receber vitória Hoje Deus vai te entregar Se quer receber vitória Abra a boca e dá glória e deixa Deus te usar Quero dizer que hoje aqui nesse lugar Uma grande obra Jesus Cristo vai fazer Curar doente e alegrar quem está triste Encher os vasos e azeite e fazer demônio correr E se tu cresça a vitória já chegou É só deixar Jesus Cristo trabalhar Se veio aqui pra receber uma vitória Abra a boca aí na glória e deixa Deus te usar Mas se quer receber vitória Hoje Deus vai te entregar Se quer receber vitória Abra a boca aí na glória e deixa Deus te usar Se quer receber vitória Hoje Deus vai te entregar Se quer receber vitória Abra a boca aí na glória e deixa Deus te usar Se quer receber vitória Se quer receber vitória Hoje Deus vai te entregar E se quer receber vitória Abra a boca aí na glória e deixa Deus te usar Se quer receber vitória Hoje Deus vai te entregar E se quer receber vitória E se quer receber vitória E se quer receber vitória Abra a boca aí na glória e deixa Deus te usar Por glória Aleluia Aleluia É num carro de fogo É num carro de fogo Eu vou subir ao céu Vou num carro de fogo, é num carro de fogo, é num carro de fogo Eu vou subir ao céu, eu vou morar num lugar novo É num carro de fogo, é num carro de fogo, eu vou subir ao céu Vou num carro de fogo, é num carro de fogo, é num carro de fogo Eu vou subir ao céu, eu vou morar num lugar novo Eu não troco Jesus pelas coisas desse mundo Bebida, mulherada, com isso não me iludo Eu não vou pra malada, eu vou pra igreja orar Depois da oração a Jesus eu vou louvar Mas eu quero ir pro céu, morar com meu Jesus Foi ele quem morreu pra me salvar ali na cruz Assim como Elias eu vou num carro de fogo Não vou mais sofrer aqui, vou morar num lugar novo É num carro de fogo, é num carro de fogo Eu vou subir ao céu, vou num carro de fogo É num carro de fogo, é num carro de fogo Eu vou subir ao céu, eu vou morar num lugar novo É num carro de fogo, é num carro de fogo Eu vou subir ao céu, vou num carro de fogo É num carro de fogo, é num carro de fogo Eu vou subir ao céu, eu vou morar num lugar novo Tu pode ter camaro, fiurino ou avião Se não tiver Jesus não vai criar a salvação Tu pode ter jatinho, iate ou carro importado Se não tiver Jesus você está condenado Mas eu quero é ir pro céu, morar com meu Jesus Foi ele quem morreu pra me salvar ali na cruz Assim como Elias eu vou num carro de fogo Não vou mais sofrer aqui, vou morar num lugar novo É num carro de fogo, é num carro de fogo Eu vou subir ao céu, vou num carro de fogo É num carro de fogo, é num carro de fogo Eu vou subir ao céu, eu vou morar num lugar novo É num carro de fogo, é num carro de fogo É num carro de fogo, é num carro de fogo Eu vou subir ao céu, eu vou morar num lugar novo 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 Eu tomo posse hoje, eu tomo posse agora Eu tomo posse hoje da minha vitória Eu não saio daqui, não volto para casa Não vou embora sem levar minha vitória Mas eu tomo posse hoje, eu tomo posse agora Eu tomo posse hoje da minha vitória Eu não saio daqui, não volto para casa Não vou embora sem levar minha vitória Eu não saio daqui, eu não arredo o pé Não volto para casa sem levar minha vitória Não adianta o inimigo insistir Só depois da minha bênção que eu posso ir embora Se for preciso com o anjo eu vou lutar Pode até me tocar, mas não deixe ele sair Se for preciso eu não paro de lutar Mas sem a minha bênção eu não vou sair daqui Se for preciso eu não paro de lutar Mas sem a minha bênção eu não vou sair daqui Eu tomo posse hoje, eu tomo posse agora Eu tomo posse hoje da minha vitória Eu não saio daqui, não volto para casa Não vou embora sem levar minha vitória Eu tomo posse hoje, eu tomo posse agora Eu tomo posse hoje da minha vitória Eu não saio daqui, não volto para casa Eu não saio daqui, eu não arredo o pé Não volto para casa sem levar minha vitória Não adianta o inimigo insistir Só depois da minha bênção que eu posso ir embora Se for preciso com o anjo eu vou lutar Se for preciso com o anjo eu vou lutar Pode até me tocar, mas não deixe ele sair Se for preciso eu não paro de lutar Mas sem a minha bênção eu não vou sair daqui Eita que glória a Deus, oh aleluia Sem a minha vitória eu não saio Eu não saio sem levar a minha vitória Eu fico a noite toda, eu glorifico a noite toda Eu glorifico o dia inteiro, mas eu não saio Eu não arredo meu pé sem levar a minha vitória Porque quando Deus promete Ele cumpre E se Ele me prometeu A minha vitória está chegando em nome de Jesus Eu tomo posse hoje, eu tomo posse agora Eu tomo posse hoje da minha vitória Eu não saio daqui, não volto para casa Não vou embora sem levar minha vitória Eu tomo posse hoje, eu tomo posse agora Eu tomo posse hoje da minha vitória Eu não saio daqui, não volto para casa Não vou embora sem levar minha vitória Não vou embora sem levar minha vitória O meu barco não afunda Jesus está dentro dele As tempestades às vezes quer nos afundar Mas Jesus está no meu barco e não me deixa naufragar Tem vezes que a coisa fica feia É vento pra todo lado E o meu barco ali no meio E o mar fica agitado Sopra o vento, sopra o vento, ruja as águas O meu barco quer afundar Mas Jesus está dentro dele E não me deixa naufragar Mas o meu barco não afunda Jesus está dentro dele As tempestades às vezes quer nos afundar Mas Jesus está no meu barco e não me deixa naufragar As tempestades às vezes quer nos afundar Mas Jesus está no meu barco e não me deixa naufragar Tem momentos que passamos nesta vida E a gente fica preocupada E a gente fica preocupada E a gente fica preocupado Eu vou remando o meu barquinho E o mar ficando bravo A tempestade se levanta O meu barco quer afundar Mas Jesus está dentro dele E me manda navegar Mas o meu barco não afunda Jesus está dentro dele O meu barco não afunda Jesus está dentro dele E me manda navegar Jesus está dentro dele Jesus está dentro dele Jesus está dentro dele E me manda navegar Mas Jesus tá no meu barco e não me deixa naufragar A tempestade às vezes quer nos afundar Mas Jesus tá no meu barco e não me deixa naufragar O meu barco não afunda, Jesus está dentro dele O meu barco não afunda, Jesus está dentro dele A tempestade às vezes quer nos afundar Mas Jesus tá no meu barco e não me deixa naufragar A tempestade às vezes quer nos afundar Mas Jesus tá no meu barco e não me deixa naufragar Tem muitos crentes que não gostam de dar glória Já terminou o culto e está na hora de ir embora E ele sai do mesmo jeito que entrou Não sente nada, vive sempre acomodado Parecendo um coitado que o povo desprezou Vive vazio sem ter a unção de Deus e ainda não percebeu Deus quer mudar a sua história Ó meu irmão, tu saia desse cemitério Pois aqui o caso é sério, abra a boca e dá glória Abra a boca e começa então da glória Abra a boca e começa a glorificar Vai descer do alto a unção com lavareda Tu não vai ficar quieto, Jesus vai te renovar Glorifica, glorifica, glorifica Vai dando glória, glória, glória sem cessar Chega de ser morto, se aviva em mão Receba lá do céu esta forte unção Tem muitos clientes que não gostam de dar glória Já terminou o culto e está na hora de ir embora E ele sai do mesmo jeito que entrou Não sente nada, vive sempre acomodado Parecendo um coitado que o povo desprezou Vive vazio sem ter a unção de Deus e ainda não percebeu Deus quer mudar a sua história Ó meu irmão, tu saia desse cemitério Pois aqui o caso é sério, abra a boca e dá glória Abra a boca e começa então da glória Abra a boca e começa a glorificar Vai descer do alto a unção com lavareda Tu não vai ficar quieto, Jesus vai te renovar Glorifica, glorifica, glorifica Vai dando glória, glória, glória sem cessar Chega de ser morto, se aviva em mão Receba lá do céu esta forte unção Coisa difícil é mexer com preto gelado Só o fogo do Espírito Santo vai esquentar Mas se você dá glória Mas se você dá glória, o fogo do Espírito Santo vai esquentar você Nesse momento em nome de Jesus Abra a boca e começa então da glória Abra a boca e começa a glorificar Vai descer do alto a unção com lavareda Tu não vai ficar quieto, Jesus vai te renovar Glorifica, glorifica, glorifica Vai dando glória, glória, glória sem cessar Chega de ser morto, se aviva em mão Receba lá do céu esta forte unção Chega de ser morto, se aviva em mão Receba lá do céu esta forte unção Receba lá do céu esta forte unção Uma benção a Jesus Quem aqui está em trevas E agora quer viver na luz Quem precisa de renovo De poder e mais um sangue É só se entregar pra Cristo E abrir teu coração Porque aqui nesse lugar tem fogo Já tem fogo nesse lugar O poder aqui é tanto Que até crente frio vai glorificar Tem unção, tem lavareta Tem azeite pra sobrar O poder já desce a crime Quem pode segurar Aqui tem fogo, tem unção Já tem renovo e até sapato de fogo Jesus vai entregar Vai ter cura e também libertação Vai mudar teu coração e agora pode se alegrar Receba, receba, receba O que você veio buscar Receba, receba A vitória hoje é tua Não deixe pra outro pegar Quem aqui está pedindo uma benção a Jesus Quem aqui está em trevas E agora quer viver na luz Quem precisa de renovo De poder e mais unção É só se entregar pra Cristo E abrir teu coração Porque aqui nesse lugar tem fogo Já tem fogo nesse lugar O poder aqui é tanto Que até crente frio vai glorificar Tem unção, tem lavareta Tem azeite pra sobrar O poder já desce a crime Quem pode segurar Aqui tem fogo, tem unção Já tem renovo e até sapato de fogo Jesus vai entregar Vai ter cura e também libertação Vai mudar teu coração e agora pode se alegrar Receba, receba Receba, receba O que você veio buscar Receba, receba A vitória hoje é tua Não deixe pra outro pegar Aqui tem fogo, tem unção Já tem renovo e até sapato de fogo Jesus vai entregar Vai ter cura e também libertação Vai mudar teu coração e agora pode se alegrar Receba, receba Receba, receba A unção que veio buscar Receba, receba A vitória hoje é tua Não deixe pra outro pegar Receba, receba Receba, receba A unção que veio buscar Receba, receba A vitória hoje é tua A vitória hoje é tua Não deixe pra outro pegar A vitória hoje é tua Não deixe pra outro pegar Vamos que vamos Receba, receba Receba, receba Sinta Jesus A vitória hoje é tua Mas receba Esse poder agora Quando ele chega Quando ele chega Receba, receba Receba, receba Receba Dentro do teu coração Dentro do teu coração A vitória hoje é tua 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 Mas enquanto matava Mas enquanto matava cem Nascia bem mais de mil A igreja vai marchando Vai marchando para o céu Ninguém para essa igreja Pois a Deus, ela é fiel A igreja vai marchando Caminhando sem parar O seu alvo é o céu Ela quer morar Vem lá no Jardim do Oeste Pensou que tinha vencido Enganou uma tal de Eva Comeu o fruto proibido E quando Jesus nasceu Tentou ele o destruir Mas Jesus morreu na cruz E nos deu o direito Pra igreja subir A igreja vai marchando Vai marchando para o céu Ninguém para essa igreja Pois a Deus, ela é fiel A igreja vai marchando Caminhando sem parar O seu alvo é o céu É lá que ela quer morar A igreja vai marchando A igreja vai marchando Vai marchando para o céu A igreja vai marchando A igreja vai marchando Caminhando sem parar O seu alvo é o céu É lá que ela quer morar O seu alvo é o céu É lá que ela quer morar Não adianta lutar contra um giro Não adianta lutar contra um giro Quem é ungido Nada pode lutar contra um giro Não adianta lutar contra um giro Porque ele tem a proteção de um giro Porque ele tem a proteção de Jeová Homem poeira batia a cara no chão Todos aqueles que quisessem levantar Davi era homem ungido E o gigante se levantou Passou uma pedra na testa E o gigante então tomou Daniel era ungido Para os leões ele lhe jogou Daniel ficou bem tranquilo E por causa dele leão genjuou Não adianta lutar contra um giro Quem é ungido nada pode lhe deter Não adianta lutar contra um giro Pois toda luta que entra tu vai perder Não adianta lutar contra um giro Porque ele tem a proteção de Jeová Homem poeira batia a cara no chão Todos aqueles que quisessem levantar Pode até acertar Mas é difícil vencer o ungido de Deus Elias era ungido E o povo desafiou Clamou fogo a pau Mas pau não escutou Elias clamou adeus Veja o que aconteceu Deus mandou fogo do céu Até a água que tinha O fogo do céu lampeu Não adianta lutar contra um giro Quem é ungido nada pode lhe deter Não adianta lutar contra um giro Pois toda luta que entra tu vai perder Não adianta lutar contra um giro Porque ele tem a proteção de Jeová Homem poeira batia a cara no chão Todos aqueles que quisessem levantar Não adianta lutar contra um giro Quem é ungido nada pode lhe deter Não adianta lutar contra um giro Pois toda luta que entra tu vai perder Não adianta lutar contra um giro Porque ele tem a proteção de Jeová Homem poeira batia a cara no chão Todos aqueles que quisessem levantar Homem poeira batia a cara no chão Todos aqueles que quisessem levantar Homem poeira batia a cara no chão Todos aqueles que quisessem levantar Não adianta lutar contra um giro A CIDADE NO BRASIL